Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo uma frente única coloridinha daqueles projetos de aproveitamento de fio, feita com fios Anne e Pérola e agulha número 2. Ela é bem fácil de fazer e de ajustar para o tamanho que você quiser. Essa aqui é tamanho M. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos pelo decote. Aqui eu tenho 30 correntinhas, que vai ser o tamanho do meu decote. Eu faço mais 3 correntinhas para subir, volto 4 e faço 14 pontos altos, 1 em cada ponto de base. Chegando na metade da minha correntinha, eu faço 2 correntinhas e faço os meus outros 15 pontos altos da metadinha da correntinha. Ou seja, 1 ponto alto em cada correntinha de base. Terminei a primeira carreira, viro a peça, faço 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto de base e faço 1 ponto alto para cada ponto de base que eu tenho até a correntinha. Feitos os meus pontos altos, eu cheguei na correntinha e eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos na mesma correntinha. E então, eu sigo a carreira fazendo esses pontos altos que eu tenho na outra metade da peça. 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Chegando no final da carreira, eu faço o último ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, que equivale a 1 ponto alto, não é? Aí, viro a peça, inicio a carreira seguinte também com as 3 correntinhas, pulando o ponto que eu acabei de fazer. E sigo a carreira fazendo 1 ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar à correntinha. Chegando no meio da carreira, eu faço 2 pontos altos na correntinha central, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos na mesma correntinha central. E sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto alto de base, não esquecendo que o último ponto alto da carreira é feito na correntinha inicial da carreira anterior. Chego no final da carreira, fiz o meu último ponto na correntinha de base e vou arrematar, porque eu vou trocar de cor. Então, eu viro a peça, emendo o meu fio da minha próxima cor, com um nozinho bem na correntinha do ponto que eu acabei de arrematar, e aí eu sigo com as minhas 3 correntinhas, e faço 1 ponto alto para cada ponto de base, a partir do ponto alto seguinte. Aproveito para crochetar o fiapinho de arremate e de emenda dentro do meu ponto alto, e aí eu vou seguir com pontos altos até o meio da carreira. Seus lindos, enquanto estamos fazendo essas carreirinhas em V, nós mantemos o centro da carreira com os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E termino fazendo o meu último ponto alto na correntinha da carreira anterior, viro a peça, 3 correntinhas, e eu vou levar a peça assim. Eu segui com a mesma distribuição de pontos até chegar a uns 15 centímetros, que é um tamanho que eu considero bom para a frente da minha peça. Agora eu vou trocar de cor, porque eu tenho feito essa troca a cada 5 carreiras, e vou aproveitar e já vou começar a fazer a extensão para isso virar uma frente única. Então, eu emendo a minha próxima cor da mesma forma de sempre, com um nozinho na correntinha do ponto da carreira de baixo, e, nessa etapa, também, eu mantenho as minhas 3 correntinhas iniciais contadas como o primeiro ponto da carreira. Então, eu começo a fazer em pontos altos a partir do segundo ponto de base. Um ponto alto para cada ponto de base, e, quando chegar lá no meio da carreira, eu volto para mostrar para vocês a mudança. E, quando chegar lá no meio da carreira, eu faço os 3 últimos pontos altos juntos. Ou seja, eu puxo cada um deles para a agulha, e depois junto em um só. E, a partir daqui, eu vou passar a fazer as carreiras na base sempre assim. Esse final de carreira e o início, eu faço 2 correntinhas, e faço os 2 pontos seguintes juntos com essas 2 correntinhas, ou seja, 3 pontos altos juntos no início da carreira também. E, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Não esquecendo que, na lateral da peça, nós mantemos o último ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, e viramos a peça e mantemos o mesmo início também. São 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer e faço 1 ponto alto para cada ponto de base, a partir do segundo ponto de base. Mas, amores, o final da carreira se mantém da mesma forma até acabar essa lateral. Então, eu faço os 3 últimos pontos altos juntos, sendo o último ponto alto os 3 pontos altos juntos da carreira anterior. Aí, eu viro a peça, faço 2 correntinhas, e os 2 pontos altos seguintes juntos. E, eu mantenho isso, como eu falei ainda há pouco, até acabar essa lateral. Fiz as minhas 5 carreiras em verde, e estou trocando. E voltei para mostrar para vocês que eu estou mantendo essa parte de baixo no início e no final da carreira, com os 3 pontos altos juntos. E sigo no meio da carreira, fazendo 1 ponto alto para cada ponto alto de base. Seguindo a carreira, fazendo sempre 3 pontos altos juntos na base da peça, eu finalizo a minha lateral com 4 pontos altos juntos, ou seja, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos juntos. Terminei minha lateral, olha lá, a base ficou reta. Agora, eu vou fazer a mesma distribuição de pontos do outro lado. E assim, vira uma frente única. Então, eu emendo o fio verde no meio da peça, no primeiro ponto alto da outra metade da peça. E assim, vira uma frente única. E eu vou seguir com a mesma distribuição. Eu inicio a carreira com 2 correntinhas feitas no primeiro ponto, naquele que eu emendei, e junto a minha correntinha com os 2 pontos seguintes de base. E sigo fazendo 1 ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Não esquecendo que o último ponto da carreira é feito na correntinha inicial da carreira anterior. Eu sigo com a mesma distribuição de pontos que eu fiz na outra metade. Então, eu fiz as minhas 5 carreiras em verde e vou emendar a minha cor seguinte na mesma lateral onde eu arrematei. e vou fazer a mesma distribuição de carreiras. Então, eu faço 3 correntinhas e vou fazer 1 ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final da carreira onde eu faço os 3 últimos pontos altos juntos. E vou seguir assim até o final da mesma forma como eu fiz lá do outro lado. Meus amores, voltei aqui já fazendo a minha penúltima cor dessa última lateral para mostrar para vocês como vai ficando. Olha lá, aqui na base está ficando reto e mantendo sempre os 3 pontos altos juntos no final e no início da carreira na base, ou seja, os 3 últimos pontos altos juntos e quando for início de carreira 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos. E aqui, quem estiver tendo problema para manter a base reta se estiver descendo, você vai precisar fazer mais diminuição de pontos. E se estiver subindo, você vai precisar fazer menos diminuição de pontos. Meus amores, terminei a minha lateralzinha e agora eu vou fazer uma carreirinha de acabamento. Então, eu vou subir aqui pelas laterais de carreira e vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. Então, eu iniciei essa carreirinha fazendo 1 correntinha e 2 pontos baixos por lateral de carreira. Sempre 2 pontinhos baixos por lateral de carreira. Terminei a minha subidinha de cava. Agora, para chegar no decote, eu vou fazer 3 pontos altos nessa última lateralzinha de carreira. E eu sigo fazendo 1 ponto baixo entre cada ponto alto desse topinho. Chegando no meio da carreira, eu faço 1 ponto baixo no espacinho central da carreira. Terminei o topo da peça. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos nessa primeira carreirinha. E nas carreirinhas do meio da lateralzinha, eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral. desci toda a minha lateralzinha com 2 pontos baixos por carreira. Faço 2 pontos baixos no topo desses meus pontos altos juntos para dar a virada da peça, não é? E sigo fazendo a base da peça com 2 pontos baixos por lateral de carreira. E lá no meiozinho, na correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos também. Fiz toda a minha volta, faço 2 pontos baixos no topo dos meus pontos altos juntos dessa última carreira. E arremato fazendo 1 ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa volta. Agora, fica faltando só as correntinhas de amarrar. Seus lindos, fiz as minhas 2 correntinhas que amarram nas costas. Agora, eu vou fazer as correntinhas para amarrar no pescoço. Então, eu pego a agulha bem ali e aí eu pego a agulha ali bem na viradinha, puxo o meu fio para fazer duplo mais ou menos uns 35 centímetros do mesmo esquema que eu fiz para as costas e vou fazer uma correntinha. Mas, amor, eu já fiz as minhas 2 correntinhas para o pescoço. Eu fiz as minhas 4 correntinhas com 35 centímetros mais ou menos e está terminada a minha peça. Uma peça bem rapidinha de fazer, fácil de fazer e fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Se você quiser modificar o tamanho do decote, é só fazer mais ou menos correntinhas. O meio da peça se mantém sempre com a distribuição de aumento. O meio da peça se mantém sempre com os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos enquanto nós estivermos fazendo a peça em V. E depois, quando vai puxar para fazer a frente única, fazemos sempre a base com os 3 pontos juntos e a lateral sem aumento ou diminuição e fazemos sempre e sempre a qualquer tamanho. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.